Olá meus amigos, sou eu Adelmo Oliveira, passando para dar um toque para todos os itaiobeiros da região. Olha, está sendo feita a capina, né? Nas avenidas, limpeza sempre tem, né? Mas é preciso também que a população ajude a manter a nossa cidade limpa. Não jogar entulhos e também não colocar lixo doméstico em dias que não tem coleta. É muito importante para termos uma cidade cada vez mais limpa, a colaboração de todos. A gente está mostrando a avenida do contorno, porque infelizmente às vezes as pessoas jogam entulho. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Vamos todos cuidar da nossa taiobeiras. Aquele abraço para vocês. Passando aqui pela contorno, resolvi filmar um pouquinho o que está sendo feita a capina, né? Só que nós temos que ter um cuidado também para mantermos a nossa cidade cada vez mais limpa também. Nós que moramos na taiobeiras temos que cuidar, olha, a capina está sendo feita. Mas temos que cuidar não jogando entulhos, lixo doméstico, nos dias que não é feito. Aí, portanto, a coleta desse lixo. Vamos colaborar para que tenhamos sempre uma cidade melhor. É importante também a nossa colaboração. Para termos sempre uma cidade mais linda aqui na nossa taiobeiras. Um abraço para todos.